Liderança local Aldeia Tunubibi, Sucutapomemo, posto administrativo maliana, o seu governo investiga processo de construção terminal Tunubibi. Iha diálogo o primeiro-ministro Taur Matanruak, o líder local Sira, iha ginásio municipal Bobonaro, autoridade local, maioria hatou preocupação com a construção terminal Tunubibi, nebe parado, mas que governo aloca o Naoçã. Sefe Aldeia Tunubibi, Fernando Raul, russo governo central, forma equipa Ida, atu tun halo investigação cliente, ba obra ne. Fernando Raul declara, orçamento nebe governo aloca atu construir terminal Tunubibi, utiliza fali, rode estabelece mercado maumali no soso, nebe abandonado to horas ne. . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL